Oi meus amores, tudo certo? Hoje eu vim trazer três dicas especiais que com certeza vão ajudar vocês a escrever pelo menos um pouquinho melhor, tudo bem? Vamos então a dica número 1, que é obviamente ler muito. Bom, essa dica pode parecer clichê, mas gente, essa dica é indispensável, beleza? E quando eu falo sobre ler, eu estou me referindo a tipos diversos de texto, desde revista de entretenimento, livros de literatura clássica, livros técnicos ou até mesmo uma folha de jornal, porque é justamente ali que a gente vai adquirir conhecimento de mundo, o que é bastante importante para a nossa escrita, principalmente numa dissertação argumentativa. Então, tenham sempre em mente a seguinte frase, toda leitura é válida, beleza? O importante é que você leia. Bom, e se a dica número 1 é ler muito, a dica número 2, obviamente, é escrever muito. E uma maneira bastante leve, porém importante, de exercitar a sua escrita é escrever sobre algo que você gosta. Pode ser sobre seu dia a dia, como uma espécie de diário, pode ser sobre a série que você está assistindo, sobre o crush que você tem. Temos várias opções. Assim como toda leitura é válida, toda escrita é válida também, e vai te auxiliar a escrever outros tipos de texto posteriormente. Agora, prestem atenção na terceira e última dica. Se você deseja melhorar o seu texto, a sua escrita, no sentido de não cometer mais aqueles erros básicos de ortografia, de gramática. Então, o primeiro passo, gente, é fazer o seguinte. Assim que vocês terminaram de assistir a esse vídeo, vocês vão pegar o celular de vocês, ir lá nas configurações e vão prestem atenção. Vocês vão desativar o corretor automático. Ai, meu Deus do céu, o que vai ser de mim sem o meu corretor? Olha, gente, de vocês eu não sei, mas o texto de vocês, a escrita de vocês, com certeza vão melhorar e muito. O corretor, gente, ele nos deixa preguiçosos, ele não permite que o nosso cérebro se esforce, beleza? E isso acaba gerando muito mais dificuldade na hora de escrever um texto. Então, desativa o corretor. Ficou com dúvida? A gente tem o Google para ajudar, nós temos dicionários, sejam eles manuais ou online. Nós temos as dicas do Redação. Então, gente, tá tudo aí. Vamos, por favor, desativar o corretor e colocar o nosso cérebro para pensar.